Aí é foda, quando toca o beat série Gold, esse é o Gold 700, do carinha mais brabo da série Gold, DJ Leozinho de Macabro, simplesmente inigualável. Bom de carro, bom de menina, é na andar do bolo, então vai ficar de bom, então vai Deus, é o Gold 700, do carinha mais brabo da série Gold, DJ Leozinho de Macabro, DJ Leozinho de Macabro, já o que é o Gold 700, do carinha mais brabo da série Gold, Então cê da fazenda, fazenda, faz a colição, então cê da fazenda, faz a colição, É, é o Beat, série Gold, Bate, 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 bati, 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 Tocando os cobaias, beat jogando na cara Ei, piranha, eu tô falando, é o J.I.M. Temaca, temota pra tu ver E tu faz stories, quieto da revolta Tocando os cobaias, beat jogando na cara Dá mira do flash, dá pra amar, nós metemos Se pá nasce bomba, nós melhores em voar E tu faz stories, ponta no minha glotada Vai sentando, vai sentando, vai sentando Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Sentas Pede 4, pode 4, pode 4, pode 4 Pede 4 na vinha, jogando bomby Série Gold É o beat Série Gold Série Gold Meu gato canto, ela gemeu, dela gemeu, dela gemeu, dela gemeu, dela gemeu Geme pelo dedo, aproveita que ninguém tá aqui Lindo de você quero sentir, parece como eu peço pra assistir Saca, busca, 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 busca É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Pinseri Gold, Pinseri Gold, Pinseri Gold Ô toma, Pinseri Gold, Pinseri Gold Pinseri Gold, palhãozinho, dá pra ela Ela vem rebolando, que que vem rebolando Que que vem rebolando UFU этих liberal, o deluxila só S Só pra ver fruta no chá, o deluxila só S Quero ver você sentar, você senta, você senta Eu quero ver você sentar, você senta BIT LIBERAL, O DELOXILAÇÕES Tô pra ver pôr no chão, O DELOXILAÇÕES Quero ver você sentar, Você sentar, Você sentar, Quero ver você sentar, Você sentar É o BIT, série bold BIT SÉRIE BOLD BIT SÉRIE BOLD BOOKE, BOOKE BIT SÉRIE BOLLLA BLOGA DO, BLOGA DO, BLOGA DO, BLOGA DO TOMATES, TOMATES, TESse moita, Shveda Baito Toma, 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 toma Mam Henrietta, Marrasma, See you Mohammed Ela sempre faz cara de mal Ela bota a palma da mão no chão Aquecimento das maravilhas que as meninas gostam dessa Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Bitsar e bobo Ela tá sem ton Ela tá sem ton Ela tá sem ton Sério Gucci Sério Gucci Ela tá sem ton Ela tá sem ton Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Lançando só poro como sempre Sei que a tua mente imagina nós na cama Sentou gostoso, fêmea, lala de pijama Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack Honey Tudo tomado pela tropa do homem Rebola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da frada, te avistei de longe De corola blindado, desce Jack Honey Tudo tomado pela tropa do homem Rebola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da frada, te avistei de longe De corola blindado, desce Jack Honey Tudo tomado pela tropa do homem Rebola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da frada, te avistei de longe O ano já tá acabando, novinha perturbando Ela quer dançar pra mim, fazendo um quadradinho Se tu dança direitinho, tu te leva até o céu Se você for aprovado, eu vou ser teu Papai Noel De gombel, de gombel, de gombel, de gombel Se tu senta na minha pique, eu vou ser teu Papai Noel De gombel, de gombel, de gombel Tu senta na minha pique, eu vou ser teu Papai Noel Pai Noel De gombel, de gombel, de gombel De gombel, de gombel, de gombel De gombel, de gombel, de gombel Tu senta na minha pique, eu vou ser teu Papai Noel É o BG, Série Monge Tchau, tchau É o beat, série gold Ela fica de pato e faz a pressão Vai pra trás e vai pra frente O Lone que tá mandando Fica de pato e fazendo o favor O DJ que tá tocando Fica de pato e fazendo o favor Toma papo do vapo Papo, papo do vapo Toma papo do vapo Papo, papo do vapo Te taco, te taco, te taco Te taco, te taco, te taco Te taco na tara, te taco na chata Te taco na bunda Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Dançando suíforo como sempre É o beat, série gold Vai, meu bailiãozinho não dá pra casa Tita, tita, tita Arran rira Já me acostumei que essa vida maluca Quando eu tô mais longe eu me sinto mais perto Caralho, eu sou tudo ao contrário Na hora errada é que tudo tá certo Quando eu não quero eu acabo querendo E a que despreza é que eu como direto Eu sou tudo ao contrário, na hora errada Quando eu não quero eu acabo querendo E a que despreza é que eu como direto Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo tá certo Quando eu não quero eu acabo querendo E a que despreza é que eu como direto Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo tá certo Botanela, 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 botanela Vai arrastar a chanta Vai Léozinho, vai Léozinho, manda pra ela Vai em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Ela bate, 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 bate Em baixo, bate, bate, bate Ela bate, 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 bate Vai descendo, gostosão, vai descendo, gostosão Ritmina, piquezinha, vai descendo, gostosão Com o ritmo envolvente No TikTok tu mexe a bunda No casal mete de crédito Ela desce, 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 desce 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 É o beat, série gold De que essa garota faz com que coração de bandido não apaixona Mas se tu quer se envolver, confere Pela madrugada a gente se encontra É o beat, série gold De que essa garota faz com que coração de bandido não apaixona Mas se tu quer se envolver, confere Pela madrugada a gente se encontra Pela madrugada a gente se encontra Pega, pega, pega 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 Pega E aí